Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presente reunião está suspensa por tempo indeterminado. Vamos, tem que votar hoje, vou votar no plenário amanhã, senão acabou. Vamos votar hoje. 26 de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lava, exploração, aproveitamento de recursos minerários, TFRM e o cadastro estadual de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, CERM. Autor, comissão extraúra de nada de barragens. Farei a apresentação do relatório. Nada. Nenhum aviso. Só acrescentou um... Suspendo por um minuto. Só acrescentou um artigo. Pois é, vamos falar. ...exembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lava, exploração e aproveitamento de recursos minerais, TFRM, e o cadastro estadual de controle, monitoramento e utilização de atividades de pesquisa, lava, exploração e aproveitamento de recursos minerais, CERM. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas nº 1 e 2, e que apresentou. Por outro turno, por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da proposição, bem como das emendas apresentadas pela comissão que antecedeu. A Comissão de Administração Pública concluiu pela aprovação do projeto na forma subjetiva nº 1, que apresentou, prejudicadas as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da matéria na forma subjetiva nº 2, prejudicadas as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado o primeiro turno. O projeto autônomo retorna a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 12, combinado com o parágrafo 7, 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Suspendo por dois minutos. Requerimento sobre a mesa. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputado Cristiano Silveira. Acrescentes no PL 3677-2016, onde convier artigo. Fica acrescentada ao inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 34 da Lei nº 22.257-2016, a seguinte à linha D. Artigo 34, parágrafo segundo, inciso 2, letra D. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Propósito de emenda nº 1. Doutor e deputado Duarte Bixi. O inciso 7 do artigo 3º da Lei nº 14.937-23 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 7. O veículo de valor histórico ou de coleção com, no mínimo, 30 anos de fabricação. Em votação, o parecer, salve, emendas. Encerrei a discussão. Emenda nº 1. Deixe receber uma vez que a mesma já foi contemplada no relatório, no substitutivo nº 4. E opinamos pela aprovação da emenda nº 2. Eu gostaria apenas de ressaltar que ela vincula a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais à Secretaria de Estado da Fazenda. Em votação, o parecer, salve, propósito de emendas. As senhoras e deputadas, senhores e deputadas, que aprovam, permanejam como se encontram. Aprovado. Em votação, os propósitos de emendas, que receberam a opinião favorável do relator. Os senhores e deputadas, que aprovam, permanejam como se encontram. Aprovado. Em votação, em... Já foi aprovado, não é? Foi aprovado. Está aprovada a nova redação. Projeto de lei 4.363, 2017, segundo turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia, que especifica o autorismo do Poder Executivo, a doá-lo ao município de Caiana. Autor, deputado Adal Clever Lopes. Designador da matéria, o excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira, em dar ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Tem, em vossa excelência, a palavra. Proposição e análise, na forma aprovada no plenário, determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia LMG 834, compreendida entre o quilômetro 7,4 e o quilômetro 8,5, com extensão de 1,1 quilômetro. Vale observar que o trecho em comenta já integra o perímetro urbano e a doação pretendida favorece o desenvolvimento da autonomia do município, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, agilizando futuras intervenções na infraestrutura e na recuperação da via. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto em exame se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.363, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, relator. Em discussão, oferecer. Não haveria quem quer discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Projeto de lei 4.364, 2017, segundo turno, altera a redação da lei 21.873, de 3 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Conceição dos Ouros e trecho de rodovia ao município de Ibirité. Autor, deputado Adal Clever Lopes, designado relator da matéria, deputado Tadeu Martins Leite. E, doutor, relator, você está em condição de admitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que é a torna-se ao órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno. A proposição da análise da forma do plenário altera o capítulo do artigo 1º da lei 21.873, de 3 de dezembro de 2015, que passa a autorizar o Poder Executivo a doar o município de Conceição dos Ouros a área de 11.933, 91 metros quadrados a ser desmembrada do imóvel situado naquele município registrado sobre o número 10.963, as folhas 198 do livro 3, e no cartão de registro imóvel da comarca de Paraisópolis. Reiteremos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. E a disposta, o primeiro, pela aprovação deste projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Discussão aparecer? Não havendo quem queira discutir, inserir a discussão. em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Vista concedida regimental. Então, retira. O presidente já estava em fase de votação, não cabia vista naquele momento regimental. Obrigado, deputado. Projeto de lei 4.808, 2017, em segundo turno. Altero o prazo para o cumprimento da destinação prevista no paráfro 1 do artigo 1º da Lei nº 18.689, de 2009. Autor, deputado Rafael de Andrade. Desenvolvimento relator da matéria, deputado Graicon. Indago relator, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Pois, a análise, na forma aprovada em plenário, concede ao município de Santo Antônio de Amparo o prazo de 5 anos contado da publicação da nova lei para o cumprimento da destinação prevista no paráfro único do artigo 1º da Lei nº 18.689, de 2009, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Santo Antônio de Amparo e o imóvel situado na rua Getúlio Gomes, naquele município, para a construção de uma escola municipal para alunos à pré-escola. Estabeleza ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado. Portanto, fim do novo prazo assinalado, não lhe tiver sido dado a destinação prevista. Ademais, o projeto em apreço reforga o artigo 2º da Lei nº 18.689, de 2009. Portanto, pelo nosso entendimento dessa comissão, que o projeto se encontre de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem aos interesses públicos, podendo ser transformado em normas jurídicas. Concluímos pela aprovação do projeto de lei do segundo turno a fundo, vencido o primeiro turno. Isso é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discute, disser a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram. Aprovado. Passo a segunda fada da hora do dia, que compreende a discussão e votação de oposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma do parecer de redação final dos projetos de lei nº 1676, de 2015 e nº 3.853, de 2016. Em discussão, o pareceres. Não havendo que discute, disser a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram. Aprovado. Passo a terceira fada do dia, compreende a discussão, recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, doutor e deputado de seu Ribeiro. Deputado, que subscreve, requer no termos do artigo 103, parágrafo terceiro, a linha C do regimento interno, seja formulado, voto de congratulações com Claudinei Emílio Campos, pelos 72 anos de fundação da colônia Padre Damião, em Umbá. Em votação, requerimento, para os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, também de autoria e deputado de seu Ribeiro. O deputado, que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, a linha B do regimento interno, seja formulado, manifestação de pesar, pelo fornecimento de Ana Medioli. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao Vitório Medioli, Rua Pernambuco, 702, funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP, 30, 150, 150. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Amanhã? Antes de encerrar a sessão, amanhã tem sessão? Tem, mas... Não. Ordinário da comissão. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos uma boa noite, que Deus vos acompanhe.